Carioca, o bezerro bravo é aqui, olha aí, olha lá nossa senhora, aí não é baiano não, é carioca mesmo, bravo virado uma cobra choca, a cerca tá boa mesmo, peraí, ei, baronesa, baronesa, baronesa Rapaziada, nós chegou aqui no curral, só tem aqui essas vezes, as que já voltaram, aqui abriu a porteira, agora tem que deixar a outra sair, ô meu Deus, o baronesa agora pula A outra pulou, é rapaziada, nós tinha chegado no curral, só tinha aquelas no vi ali, agora elas já pularam a cerca também, pronto, o curral ficou vazio Vamos lá, cobra choca, vela moça, vem Pronto, só tinha esse gado no curral gente, né, mas foram tudo embora, e o boi faceiro a gente chegou aqui, ele já tinha saído do curral, né, só que o boi faceiro foi com um pasto diferente Agora vamos ali buscar o boi faceiro, viu, a gente chegou aqui no curral depois da carreira, ele não tá no curral, ele foi pro pasto errado As outras fugiram, mas foi pro pasto certo, né Será que tu pulou mesmo nas contas dele? Pois bora Vamos lá, que eu quero ver se a gata ali já tá no jeito mesmo Já tá suada da carreira da saitica, já? Mas você disse que ela aguenta, né? Aguenta, eu sei que aguenta, aí é É uma caceteira É, tá pronto, ai pua, né, pá Pega o boi Parceiro, vem Parceiro, vem Pode voltar ele Vai Vai para o boi 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 O boi só trabalha dentro do tanque Vai pro lado do boi, Bruno O boi já tá cansado, só quer trabalhar dentro do tanque Se eu não tivesse aqui, eu ia ajudar você a pegar ele Se eu não tivesse aqui, eu ia ajudar você a pegar ele Mas eu não posso Bom, desse jeito o boi daqui a pouco vai pular pra dentro do mato, pô Pegue ele logo Não, daqui a pouco ele vai pular pra dentro do mato Eu falei, o boi foi embora O boi foi embora, saiu pra dentro do mato Já foi, Bruno Já foi, Bruno, agora é só da próxima vez, viu? Tá vendo que vai pra você pegar ele, né? Não é moleza? Tá vendo que o boi já sabe o que faz? Com isso O Bruno não conseguiu concluir a missão dele de pegar o boi faceiro É isso aí É porque é aquela coisa O boi faceiro Ele já é um boi experiente Já é veterano de muitos anos já Ele não é um race que corre à toa, né? Ele não é race que corre em varedo ou em pasta Ele só corre procurando É, a gata lisa é diferente O boi faceiro só corre procurando um lugar pra se esconder Né?